Gol do Ricardinho, 3500 likes, eu pedi 5 mil likes agora, só me empolguei, me empolguei, eu me empolguei agora, e vocês vão ajudar, eu tenho certeza que eles vão ajudar. E se der 5 mil likes na nossa live, vai sair gol do Tassiano. Ah, daí a galera não vai dar o like aí, tu mandou mal né prof? Por que? Gol do Tassiano é gol do Grêmio. É, mas... Olha aí a roubada de bola, tá sobrando com o Alisson, bateu pro gole, o gol do Grêmio! Gol! Gol do Tassiano é gol do Tassiano. Pelotas, 0, Mário Godoy! Falar o que né prof, o Alisson fez o gol cara, ele não tem nada a ver com isso. Se o zagueirão entregou ali o presente pro bandido, azar é do bandido papai, azar é do quem entregou o gol. Gol do Grêmio, 2 a 0. Mas eu vou falar pra galera aqui ó, 5 mil likes agora tá aí com vocês essa bomba gurizada. Deixa o like pra nós aí, não deixa de colocar o teu like. E outra, se tu não é inscrito no canal velho, te inscreve no canal da Rádio Pachola.